Nosso programa ESP Religião de hoje será diferente. Seremos apenas eu e vocês. Na verdade, eu acho que esse deveria ter sido o primeiro programa para que vocês pudessem entender a nossa finalidade com esse programa, o que pretendíamos, o que pretendíamos alcançar a cada entrevista. E aí decidimos agora, quando a gente já está aí completando um ano, e que as pessoas cada vez mais perguntam, entram, nós decidimos ter esse pequeno monólogo. Então, vamos lá? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a ESP Religião é um instituto que reúne 28 religiões. Nossa meta é o respeito à diversidade religiosa. Que as pessoas consigam respeitar a escolha do outro. Porque, ao meu ver, ao nascer, nós recebemos dois presentes. A vida e o livre-arbítrio. Então, cada pessoa tem o direito de escolher a sua religião ou simplesmente de não ter uma religião. E esse direito tem que ser respeitado. Infelizmente, no Rio de Janeiro, os casos de intolerância religiosa e racismo religioso aumentaram muito. Foi quando nós decidimos começar com esse programa. Por quê? Porque nós acreditamos que, com o conhecimento, você consegue desconstruir tanto o racismo quanto a intolerância. Porque as pessoas vão aprender um pouco mais sobre aquilo. Vão aprender um pouco mais sobre a história daquela religião. Porque toda religião tem uma história. Porque toda religião advém de um lugar, de uma etnia. Então, ela tem uma história que se conflita a história da religião com a história do país originário dele. E, com essas duas informações, você consegue entender um pouco do outro. E, quem sabe, respeitar. Por isso, lutamos tanto pelo ensino religioso nas escolas. Só que, eu creio que o nome não deveria ser esse. O nome deveria ser a história das religiões e não o ensino religioso. Por quê? Quando você fala ensino religioso, para muita gente, parece que você vai ensinar ou forçar aquela criança a seguir aquela religião que você está naquele momento ministrando aquela matéria. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que a criança conheça a história de cada religião e que ela se torne um embaixador nosso. Que ela chegue em casa, que ela conte para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os avós. E, principalmente, que ela desenvolva nela o respeito. Nela e nos outros. Porque, se você não começar de criança, fica muito mais difícil você conseguir fazer isso hoje com um adulto de 60 anos que passou a vida inteira apontando o dedo para essa ou aquela religião. Então, é um pouco mais difícil você desfazer essa história agora. Então, foi por isso que nós decidimos criar esse programa. Só que, no meio dele, ele foi crescendo e, além das histórias das religiões, de trazer os religiosos para que eles pudessem explicar as lideranças religiosas para que elas pudessem falar sobre a sua religião, nós decidimos trazer também artistas, jornalistas para que eles falassem desse encontro da arte com a religião. Por quê? Porque é a mídia responsável em sua grande maioria em divulgar essa religião através de telejornalismo, através de novela, de seriados. E nem sempre essa é a ideia verdadeira. E não há, no início da apresentação, algo que diga que aquilo não é histórico, que aquilo é uma utopia. O que existe é uma diferença muito grande. Se você está contando, vai narrar uma utopia, você tem o direito de colocá-la da forma que o criador quiser. Se você vai contar uma história, você tem que ser fiel à história. Vou dar um exemplo. Em 2019, a Fiel, uma escola de samba de São Paulo, trouxe na sua comissão de frente o diabo chicoteando o Cristo e arrastando o Cristo pela avenida. Foi uma comoção. Não só na própria avenida, quando as pessoas começaram a vaiar, como também a imprensa. E, inclusive, o Ministério Público chegou a pensar em entrar com uma ação contra a Fiel, que ela estaria cometendo um caso de intolerância religiosa. Bem, o Carnavalesco veio explicar que ali, naquele primeiro momento, não era Cristo, era Santo Antão, que estava apanhando porque sua fé, ele tinha perdido sua fé em Deus e que depois, se transformando em Cristo, ele vence o diabo. Vou perguntar a vocês, quem tinha essa informação além do Carnavalesco e do diretor, o coreógrafo da comissão de frente? Ninguém. A identidade visual, o que é a identidade visual? É aquilo que você olha e você reconhece ao olhar. E você identifica e sabe o que é. Então, para quem estava na arquibancada, nos camarotes, jornalistas, todos, ao olhar aquele homem vestido, trajado, como Jesus quando foi ser crucificado, com o cabelo, com a barba de Jesus e o outro caracterizado de diabo, ou pelo menos da forma que dizem que é o diabo, óbvio que a impressão, qual foi? o diabo chicoteando Jesus em plena avenida e com isso Jesus perde para o diabo. Foi difícil para a escola explicar. E mesmo explicando, muitas pessoas não entenderam. E mesmo explicando, nem todos aqueles que assistiram ao desfile assistiram a explicação. por falta de sorte, logo após o carnaval, nós entramos no aumento da pandemia do Covid. E não preciso dizer a vocês que apontaram o dedo para a escola, crucificando a escola por ser responsável por isso. o que eu digo a vocês que não é verdade. Por favor, não é isso. A escola errou quando ela não divulgou antes, quando ela não fez uma ampla divulgação do que seria. e, ao meu ver, errou, inclusive, em trazer esses dois personagens. Carnaval, avenida, como dizia Joãozinho, em 30, é um lugar que você vai para se distrair, para rir, para ver coisa bonita. Até porque o ingresso é um valor muito grande. Não é um lugar que você vá para se chocar, para ficar triste, para chorar. Então, a escolha já não foi boa. e a explicação pior ainda. E, até hoje, a escola paga por isso, porque a culpa continua nas costas dela. Então, por que nós passamos a trazer artistas aqui, jornalistas aqui, para que eles explicassem? Na sua grande maioria que nós trouxemos de artistas são pessoas que trabalham, já fizeram papéis e fazem de motivos religiosos. Sejam séries, seja cinema, seja novela, seja peça de teatro, Paixão de Cristo, alto de Natal. Então, a gente queria que eles dissessem e que eles falassem como era a reação deles ao fazer esse papel. E são papéis que a gente sabe da história. vamos dar como exemplo a paixão de Cristo. Todos sabem que Cristo é preso, escoteado, depois ele tem que levar a cruz pelas ruas até ser crucificado e morto. Todos nós sabemos. Mas, todos os anos, nós nos emocionamos com isso. Não é diferente. então, nós somos responsáveis pela mensagem que passamos. E isso é o mais importante que esse programa presta. Nós queremos que as pessoas entendam a importância de se passar uma mensagem. E se você passa essa mensagem errada, ela vai continuar errada. e por isso que nós estamos tentando e graças a Deus nós temos conseguido e posso dizer isso pelos e-mails que a gente recebe, pelas mensagens que a gente recebe e esclarecer o que está acontecendo. Bem, nós estamos na quaresma. Quaresma, ela é muito mais para os cristãos, pelos católicos. é um momento de reflexão. E mesmo pessoas de outras religiões respeitam a quaresma. Por quê? Porque se existe uma unanimidade entre as religiões, e aí eu vou falar das 28 que compõem o Instituto Expo Religião, é Jesus e Maria. Para algumas religiões, Jesus é filho de Deus. Para outras, ele um profeta. Mas é incontestável a sua existência. E é claro, a existência de Maria. Então, você levar, por exemplo, Cristo ou Maria para a avenida, para o carnaval, que é uma festa profana, já é algo de grande responsabilidade. Você tem que ter a consciência que você faz sofrer com isso. muitos vão gostar, outros não vão gostar. Eu, particularmente, não gosto. Escrevi um artigo para o jornal o dia, aonde eu falava que fui comentar aqui pela TV Alerj, o carnaval da nova intendente, que tiveram 16 escolas de samba e que as 16 escolas de samba passaram com enredos religiosos, falando de religião. e aí está o problema, a forma que foi falada da religião. Nem sempre ela foi apresentada da forma certa. Infelizmente, nós víamos, principalmente, nas religiões de matrizes africanas, as orixás femininas quase que desnudas e algumas com os seios de fora, em sua grande maioria. quem lhe disse que era assim? Quem disse que Oxum, Iemanjá, Iansã, que elas andavam assim? Da onde saiu isso? Qual foi o historiador que colocou isso? Será que a pessoa que é daquela religião, que é daquele orixá, ele se sente tranquilo, ele se sente à vontade de ver o seu orixá que ele cultua, que ele trata com tanto carinho, ser tratado ali daquela forma? Não, ele não gosta. Ninguém gosta. É o mesmo que, digamos que a sua mãe fosse uma pessoa gorda e aí os seus amigos botassem o apelido dela, lá vai a baleia, lá vai, você vai gostar? Não. Nem quem é da religião, porque aquele orixá é a mãe deles, mãe da cabeça deles. Eles fizeram a obrigação tendo aquele orixá como mãe, como pai. Então, as pessoas não gostam. As pessoas reclamam muito e eu, particularmente, não gosto. Eu acho que existem assuntos muitos assuntos para serem trazidos para o carnaval, que não necessariamente a religião. Mas nós vamos continuar a falar sobre isso. E não só sobre a religião de matriz africana. Vamos falar de todas. Nós vamos voltar daqui a pouquinho e eu estou aqui esperando você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,